E aí galera, beleza, cutes aqui, e o Battery Royale, isso aí galera, tava vendo uns vídeos desse jogo na internet e mano eu pensei, ah esse jogo não deve ser tão bom quanto dizem que é cara, mas aí eu resolvi dar uma conferida e mano, esse jogo tá simplesmente insano velho, tá insano. Tem muita coisa ainda que melhorar, mas cara, o que o jogo tem até agora já é uma coisa incrível cara, e não sei, vou jogar aqui, resolvi gravar um vídeo dessa parada e vendo o que que dá velho, eu tentei gravar um aqui, só que de início eu já tomei uma bala na cara, então vamos só tentar de novo aqui, vamos tentar sobreviver no mínimo aí até o meio da partida aí, dependendo da quantidade de pessoas que tiver na sala. E tem bastante gente no jogo já velho, já tem, sei lá, um monte de nego aqui, então só vamos, vamos ver aí, onde é que a gente cai, deixa eu ver, eu vou cair ali velho, espero que ninguém caia comigo velho, os caras que tão jogando aqui tão tudo malandro já, tão pegando você na malandragem velho, então só vamos guys, aonde os caras vai cair mano, holy fuck, então só vamos. Galera, esse é o tipo de jogo que é pra você jogar em live, cara, eu não curti muito esse tipo de jogo em vídeo assim, pra jogar em vídeo, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele é o tipo de jogo pra se fazer live. Acho que ele fica bacana em uma live, eu vou testar qualquer hora dessas e é isso aí velho, vamos só jogar aqui, vamos ver no que é que dá essa merda aqui. Uma shotgun. Cara, os gráficos do jogo, tá bacana cara, não dá pra dizer que não tá legal, porque realmente tá muito bacana o gráfico do jogo, só precisam melhorar um pouquinho a movimentação dos bonecos, né, opa, precisam melhorar um pouco a movimentação dos bonecos aí. E de resto velho, de resto tá tudo de boa, silenciadorzinho, red dotzinha, pá, mano, fizeram um ótimo trabalho de início, cara, de início o jogo tá muito bem trabalhado e eu dou meus parabéns aí. Eu que sou muito crítico pra jogos, cara, vocês sabem muito bem que eu sou muito crítico pra jogos e, cara, esse jogo, embora esteja indo no lançamento, tipo, depois do lançamento tá rolando uma porrada lá em cima, deixa eu ver aqui. Ok, vou ter que ir lá. Mesmo estando em lançamento, cara, eu gostei do jogo, é um jogo que promete, sei lá velho, parece que vai ter um futuro bem bacana e é isso aí velho, deixa eu ver pra onde é que eu tô indo. Eu tô indo aqui, eu não faço a menor ideia pra onde que eu tô indo, cara, deixa eu só dar uma olhada. Ah tá, já sei, descobri aqui pra onde é que eu tô indo. Só uma coisa que eu acho que deveriam adicionar, ou mapas novos ou aumentar a distância do mapa, porque como vocês puderam perceber, o jogo ainda tá com o mapa meio limitado, né velho, tá aquela limited simulation, tá ligado? E ele precisa dessa expansão de mapa pra ficar mais bacana. Tem sete players vivos ali, a gente vai ver o que a gente faz. Se eu morrer, morri, se eu não morri, ótimo. E é nóis, velho, só vamos. Opa, já achei, já achei um... Caraca, mano. Difícil de acertar os caras. Cadê o maluco, velho? Esse cara vai acabar me matando, velho. Ah, matei, matei, matei. Tá tranquilo, cara. Cara, o modo de disparo das armas e o jeito que os bonecos tão disparando... Cara, acho que eu vou ficar com essa shotgun aqui por enquanto, hein, cara. E o jeito que os bonecos tão disparando tá bastante bacana, cara. Não tá ruim, não. Eu só acho meio... Meio estranho. Até a movimentação tá um pouco bacana, cara. Tá num estilo bem... Sei lá. Não tá do melhor jeito possível, mas tá legalzinho. Tem cinco pessoas vivas. Vamos ver se a gente consegue sobreviver a essa galera aí. Puxar minha M16. As armas do jogo... Tá muito bem trabalhada, pelo menos, né, cara. O jogo tá bom, cara. Impressionante que, tipo, eu sou muito crítico pra jogo. Questão de jogo, eu critico mesmo o que tiver de criticar. Mas esse aqui, de pontapé inicial, tá muito bom, cara. Eu tenho que admitir isso. Os gráficos do jogo já tá, tipo, mais ou menos no médio. Entre médio e máximo. Não chega a ser o gráfico máximo do jogo. Mas qualquer hora dessas que eu não tiver... Provavelmente no print do jogo aí vai tá... Na thumbnail vai tá o print com os gráficos máximos. Que eu não ouvi ainda no meu aparelho. Mas eu vou testar. Eu não sei onde é que tem um cara, mas tem... Opa. Opa, filhão. Opa. Eu já te vi, rapaz. Mira, boneco. Caraca, velho. O cara tá muito longe. Eu vou lá. Eu vou lá perto dele. Vamos trocar tiro com esse cara. Eu tenho uma vida. Tenho uma vida, não. Tem um medkit ali. E vamos ver se a gente consegue trocar com ele. Eu vou me abaixar aqui. Ah, não, não, não. Esse cara vai me matar, velho. Aí não, velho. Aí não, mano. Qual é, velho? Sou da paz, mano. Será que esse cara vai acabar me matando, cara? Matei, caralho. Ah, você tá pensando o que, rapaz? Aqui é hardcore. Aqui o sistema é totalmente diferente, rapaz. Pô, profissional, né, cara? Você é louco? Dizer que não sou profissional, aí mentiu. Deixa eu ver se eu acho alguma munição aqui, alguma coisa desse tipo. M16, aí, ó. Munição pra M16. Dei, tirei a sorte grande com esse carinha aí. E a safe tá fechando, cara. Tem essa parada verde aí, ó. Tem no mapa. É tipo uma safezinha. Um lugar que vai fechando e você tem que ficar bem no centro, digamos assim. E tem eu e mais dois carinha vivos, velho. Vamos ver se a gente... Opa, já achei um aqui. Só que eu tô sem vida, velho. O problema é esse. Você vai morrer, filhão. Eita, caralho. Bem arriscado eu morrer aqui, não ele. Vou abaixar aqui. Abaixa, boneco. Caraca, mano. É agora ou nunca? Cara, nesse jogo... Nesse jogo, sentar o dedo é um pouco difícil, velho. Acho que não dá muito certo, não. Mas... Cara, a animação do... A animação dos tiros batendo na rocha tá bem daorinha, velho. Cadê o carinha? Vou dar um pipoco na cara dele, mano. Eu tô com pouca vida. Caraca, mano. Fica quieto aí pra eu te matar, velho. Colabora com o canal, cara. Caraca, hein. Tem eu e mais dois vivos e eu não vou conseguir sair vivo. Mas eu vou tentar matar esse, pelo menos. Parece que ele tem kit médico, velho. Esse cara. Não é possível. Opa, filhão. Pior que em pé é muito mais fácil de ele me acertar, velho. Caraca. Eu vou acabar me ferrando, cara. Vai acabar minhas balas. Eu tenho mais quatro balas só. Quatro balas, guys. Uma. Duas. Morri. Então é isso, guys. Caraca, mano. Essa propaganda aí passando. Esse negócio dessas propagandas. Então é isso, galera. Vou ficar despedido por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É só aguardar o próximo vídeo aí. Não tô vendo se eu faço live desse jogo aí pra vocês, beleza? E acho que é isso, cara. Vai ficar bacana. Acho que fica bacana uma live desse jogo aí pra vocês. E é nóis, velho. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E eu fui.